Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada não é pra falar sobre gameplay mas sim um vídeo especial aqui de 6 mil inscritos Na verdade a gente já estamos com 6.300 se eu não me engano quase 6.400 alguma coisa assim E esse vídeo aqui gurizada eu vou falar pra vocês porque do meu nome mestre do Kodi aqui no Youtube Esse vídeo aqui já era pra ter saído lá no especial de 4 mil inscritos pra quem lembra eu falei pra vocês que eu ia fazer Mas eu acabei não fazendo então eu vou fazer aqui agora beleza? E antes de mais nada eu tenho a agradecer a vocês demais cara, demais E outra coisa, nesse mês gurizada vai fazer um ano de canal Eu ainda pretendo fazer outro vídeo falando alguma coisa como que foi esse um ano de canal Alguma coisa do tipo, eu vou fazer, aguarde E se eu não me engano acho que é dia 16 que vai fechar aí um ano de canal E cara, na moral velho, vocês são foda, vocês que deixam o like, vocês que deixam o comentário É vocês que eu tenho pra agradecer cara, porque vocês fizeram eu chegar a 6 mil inscritos Eu nunca pensei que em um ano eu ia conseguir chegar a 6 mil inscritos Na moral, eu me dediquei muito ao canal Me dediquei... puta que pariu Me dediquei mesmo cara Então é a vocês que eu tenho a agradecer Com palavras eu não consigo agradecer vocês cara Porque foi foda cara Você que vem dando o apoio pro canal Sinta agradecido cara, eu queria agradecer também especialmente aí Ao Pablo lá da PSN Games BH Que o Pablo me deu uma grande força cara Ele me deu a parceria com 700 inscritos Quando normalmente aí as lojas costumam dar aí a 5 mil inscritos 10 mil inscritos, parceria de jogos cara O Pablo ele me ajudou muito cara Por causa que muitos jogos aí que lançaram O AW, outros jogos que eu trouxe para o canal Eu não teria condições de comprar cara Porque eu não sou um cara rico né velho Eu sou pobre então Eu não ia ter como comprar vários jogos Então com a parceria do Pablo Me ajudou muito cara Quero agradecer todos os meus parceiros de jogatina O Tayan O Ederson Spectro O Alex Que são os meus brothers aí Lá no PS4 a gente vai se encontrar pra jogar de novo Se vocês estão assistindo esse vídeo Eu quero agradecer a vocês que deram força aí também Agradecer também aos meus parceiros que eu conheci no Youtube O 3578, o Charlie, o Lupa, o Infobar aí Que são meus parceiros que eu conheci através do Youtube Valeu aí também Eu quero agradecer também a um grande parceiro Que ajudou muito Que é o Flávio cara O Flávio me ajudou lá no começo do canal Ele me apoiou demais O vídeo tem qualidade de edição Essas coisas aí Foi graças ao Flávio que me deu uma força aí Cara, o Flávio é um cara que está sempre disposto a ajudar o canal Então eu tenho a agradecer a ele aí Muito obrigado Flávio que você está vendo esse vídeo Cara, na moral Tu me ajudou demais Então eu fico sabendo aí Que se tu precisar, velho Vou estar aí pra apoiar também Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, gurizada Mas você que está assistindo o vídeo É pra você esse agradecimento, cara Você que está vendo esse vídeo Você que está deixando o like agora nesse vídeo É pra ti que eu estou agradecendo nesse vídeo aqui, cara Você que está apoiando o canal Você é foda, cara Então vamos embora Ao mais aqui Falar porque que o meu nome é Mestre do Cod aqui no YouTube Pra você que acha que eu botei Mestre do Cod pra me aparecer Pra falar que eu sou bom Pra falar que eu sou foda Não, cara O nome Mestre do Cod tem uma história Não é uma história foda elástica e tal Mas tem uma história por trás do meu nome de Mestre do Cod Eu vou explicar um pouquinho pra vocês aqui agora Bom, gurizada O meu nome de Mestre do Cod foi por causa do Black Ops 2, cara Eu comecei na MW3, jogava muito bem lá Mas o jogo que eu acho que jogo melhor é o BO2 E por que que eu decidi botar Mestre do Cod? Botei assim do nada? Não, cara Foi o seguinte Pra quem não sabe, a minha conta original A minha conta que eu sempre joguei É a Roger Vigales Pra quem não sabe também Meu nome é Roger Vigales, cara Eu vou explicar um pouquinho depois pra vocês também Então Por que que eu botei Mestre do Cod, cara? Eu tava na minha conta Roger Vigales Jogando bem feliz E o BO3 O BO3 e o BO2 Foi um jogo que eu consegui pegar massa, né Na minha conta E não tinha mais nada pra me fazer, né, cara É um Cod que eu gosto bastante É um Cod que eu joguei muito Eu jogo esse Cod já 3 anos atrás Desde quando lançou eu jogo o Cod Então eu já tinha pego Mestre na minha conta Na minha conta original, né, cara E não tinha mais o que fazer Então Foi que eu decidi criar uma conta Primeiramente eu criei a conta X Mito Do Cod X Depois que eu criei a Mestre do Cod Nessa conta Mito do Cod Eu joguei pouco nela Aí eu peguei o level 55, né Porque nessa conta eu queria deixar O primeiro prestígio pra todos os Cod, né BO1 eu queria deixar no level máximo E no BO2 eu deixei no 55 E parei de jogar nela Aí então que eu decidi criar uma conta Pra me pegar prestígio Master Então foi aí que eu criei a minha conta Mestre do Cod Foi uma conta pra zoar Porque eu já tinha Mestre na minha conta original Então eu decidi criar uma nova conta Pra me pegar Mestre Já que eu gosto muito de BO2 E já não tinha mais nada pra mim fazer Então foi por isso, gurizada Que o meu nome no YouTube é Mestre do Cod, cara Porque eu tava enjoado de jogar na minha conta Eu fui lá e criei uma conta nova Uma ID na PSN pra jogar Aí eu coloquei X Mestre do Cod X Então é por isso Que o meu nome no YouTube É Mestre do Cod Gurizada Você aí que acha que eu botei Mestre do Cod Pra me aparecer como eu falei antes Não, cara Isso aí foi essa história Não é uma história foda elástica Mas foi essa história que deu motivação Pra me botar Mestre do Cod Aí no meu canal E outra coisa Como eu falei Meu nome é Roger Vigales E Roger Vigales Não é um nome bacana pra canal, né, cara Não é um nome que vai pegar e tal E eu acho que Mestre do Cod É um nome muito chamativo Então foi também por isso Que eu decidi colocar aí No meu canal Beleza, gurizada? Então essa foi a história Do nome do canal, cara Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a indignação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um deste vídeo aqui, cara Não foi uma história excelente, né, cara Mas foi a história aí Que eu tive pra criar o nome do meu canal aí Beleza, gurizada? Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui!